Comprei uma moto custom zero quilômetro, mas o seguro cabe no meu bolso? É americano, nós tivemos aí um upgrade no mercado brasileiro de motos custom zero quilômetro, eu tenho certeza que você já se perguntou, será que eu consigo pagar o preço dessa moto? E depois de pagar, será que eu consigo pagar o seguro dessa moto? Porque muitas pessoas não querem andar por aí e ter alguma surpresinha, não estou falando nem de problemas mecânicos, mas estou falando aí de roubos, furtos, colisões, seguro contra terceiros. Você já se fez essa pergunta, será que o seguro de uma moto custom zero quilômetro é algo impraticável ou é algo que cabe no seu bolso? Então pensando nisso aí, eu conversei lá com o pessoal da BNP Futuro, com o Renan principalmente, e baseado na lista das 10 motos custom mais vendidas aqui no Brasil, que inclusive nós soltamos um vídeo aí na semana passada, lista essa fornecida pela Fena Brava e também pela revista Motu, eu pedi ele para fazer uma cotação desse seguro e eu vou te contar que você vai se surpreender com os preços. Será que realmente vale a pena? Será que cabe no seu bolso? Vamos falar um pouquinho sobre isso, americano, mas antes quero pedir para você, é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição, que dizem para o YouTube que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma, então deixa o likezão aí no vídeo, se inscreva no canal, deixa um comentário, cara, é muito importante para o YouTube entender que você está interagindo aqui com o canal. E também impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais para dar aquela moral para a gente, beleza? Bora para o vídeo. Ô americano, então se você perdeu a lista das 10 motos custom mais vendidas, já aproveita para se interar dessas 10 motos aqui no Brasil. A primeira delas, na nossa posição número 1, é ainda a Meteor 350, moto da Royal Enfield. Na realidade a Hunter vende mais que ela, mas como a Hunter não é uma moto custom, ela está fora da lista. Esse seguro foi cotado como um seguro completo, que paga 100% da tabela FIP, e é um seguro contra roubo, furto, perda total, colisão, incêndio, alagamento, fenômenos da natureza, cobertura contra terceiros e no valor de 100 mil reais, assistência 24 horas com quilometragem ilimitada para guincho, quer dizer que se você tiver um problema na sua moto, não interessa em qual local do Brasil você estiver, a moto volta para a sua casa ou vai para a oficina, você volta de condução, ou de táxi, ou de avião, é o seguro mais completo que tem. Então, Meteor, explicadas as regras do jogo aí, vamos falar de novo dessa lista. Meteor 350, que é a moto custo mais vendida no Brasil, o seguro da Tóquio Marino fica na casa de 631 reais por mês, não, por ano, meu filho, por ano, você pode dividir até em 12 vezes sem juros. Será que 631 reais cabe no seu bolso? Será que é muito dinheiro para pagar? Ou será que vale a pena para ter a segurança do sono aí? Tem que colocar na equação, né, cara? Tem que colocar se realmente cabe no seu bolso. Segunda moto custo mais vendida aqui do Brasil é a Hauju Master Ride 150, depois nós temos a Shopper Road na sequência, Master Ride 150, uma moto de baixo cilindrado, pela Porto Seguro, 584 reais e 11 centavos. Nós temos também na terceira colocação é a Hauju, aí sim a Shopper Road, que é uma moto, inclusive, provavelmente vai sair de linha, tá, no final desse ano, porque ela não atende a regulamentação do Promote, a fase 5, né, porque ela emite muito poluente, então ela deve ser substituída até por outra moto aí da Hauju, que é a GZS 150, mas ainda não temos nada oficial. Shopper Road, 563 reais e 12 centavos, também seguro aí pela Porto Seguro. Nós temos agora recém-lançada, né, famigerada Royal Enfield Super Meteor 650, o seguro da Tóquio Marino fica na casa aí de 929 reais e 50 centavos, né, seguro completasso, né, será que vale a pena? Nós temos também na quinta colocação aqui a Royal Enfield Interceptor 650, né, que também não é uma moto custom, mas colocamos na lista aqui, porque é uma moto que foi bastante vendida, muita gente tem essa moto, talvez não tenha seguro, 976 reais e 32 centavos. Na sexta colocação nós temos a Harley Davidson Fat Boy, Fat Boy que é a sexta moto mais vendida aqui no Brasil, todo mundo acha que é a 883 a moto da Harley mais vendida, ou foi, pelo menos na época que ela esteve presente aqui no Brasil, tendo em vista que ela saiu lá no ano 2020, né, tem quatro anos já que ela saiu de linha da Harley Davidson no Brasil e agora já saiu até da Harley Davidson Mundial, a 883, né, mas a Fat Boy fica na casa aí dos 1.676 reais e 52 centavos, seguro anual. Na sétima colocação nós temos aí a Harley Davidson Softail Breakout, que também pela Tóquio Marino, Fat Boy também é Tóquio Marino, tá, fica na casa dos 1.584 reais e 39 centavos. Na oitava colocação nós temos a Road King Special, Harley Davidson Road King Special, também pela Tóquio Marino, um pouquinho a mais aí, 1.982 reais e 78 centavos. Na nona colocação, de acordo com a lista da revista Motu e Fenabravi, nós temos a Triumph Bonneville Bobber, como a oitava, aliás, a nona mais vendida, pela Tóquio Marino, 1.437 reais e 60 centavos. E na décima colocação nós temos a Harley Davidson Fat Bob, Fat Bob pela Tóquio Marino, chegando aí na faixa dos 1.630 reais e 61 centavos. Eu mandei pedir para fazer a minha moto também, que inclusive está sendo sorteada aqui no canal, que é uma Harley Davidson Street Glide, ano 2015, uma Touring, né, um segurão completo. Fica uma coisa interessante para a gente discutir aqui. O seguro completo dessa moto, ano 2015, ela fica por 2.713 reais e 0 centavos. E uma franquia de 4.717 reais e 0 centavos. Uai, americano, por que a moto usada, o seguro é mais caro? Muito simples, né, geralmente motos usadas, você tem uma dificuldade maior de encontrar peças de reposição, as peças elas custam mais caro, principalmente se elas precisam ser importadas de outros países, isso vale para a Harley Davidson, Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki. Quanto mais antiga a moto, provavelmente o seguro dela vai ser mais caro do que a moto 0 quilômetro. Então, aquelas pessoas que não entendem esse processo, acham que o veículo mais novo segura mais caro, é exatamente o oposto, né, quanto mais velho o veículo, mais caro o seguro, quanto mais novo o veículo, mais barato é o seguro. Até porque nos veículos mais novos também você tem menos estatística aí para ser usado nos cálculos de seguro, né, você tem menos roubo, você tem menos sinistros, né, porque os veículos estão chegando no mercado. Então, talvez seja uma boa hora para aproveitar. Essa era a sua dúvida, acho que está resolvido aí, né, esclarecido para todo mundo. Fica o agradecimento aí ao Renan da BNP Futuro e já deixo convite aí para quem quiser dar uma passadinha lá, ligar para ele, conversar um pouquinho sobre isso aí e ver se realmente o seguro cabe no seu orçamento. Será que vale a pena? Renan, comenta aí para nós. Chegou até o final, americano? Coloca aí, moto seguro, para eu saber que você assistiu esse vídeo até o final. Beleza, americano? Excelente semana para você, hoje é segunda-feira, então vou deixar aí uma semana abençoada para você, para a sua família, que todos os seus sonhos se realizem. Um abraço para você e daqui a pouco eu volto. Beleza? Tchau, tchau. Fala, gurizada! Você que não está participando do sorteio da Mosquinha Varejeira, está aqui, meu filho, voltando para casa essa motoca aqui, ó. Ficou um tempão lá em São Paulo, veio aqui para Chapecó comigo e agora, meu filho, vai lá para o Belém Pará. Mas ela pode ir para a sua casa também, tá? É só você participar do sorteio dessa motoca. Essa aqui é uma Harley Davidson, Street Glide, ano 2015, verde militar, moto que eu fiz a moto, excursão Atacama, moto que eu fiz diversas viagens aqui pelo Brasil. Quem acompanha o canal conhece muito bem essa máquina aqui, motorzão 103, uma moto que tem vários acessórios, escapamento da Vance Rinds, uma moto que está toda preparada, de dão moto alto custo, que é o melhor e mais barato do mercado. Então é o seguinte, essa moto está toda preparada para você. E você que curte o conteúdo aqui do canal, moto de área, meu filho, faz o seguinte, participa do sorteio, porque ao participar do sorteio dessa moto, além de tudo, você ainda ajuda o canal a se manter na plataforma do YouTube. Dá um esputo motor dessa moto aqui, cara, olha que coisa linda. Vamos lá. Vamos embora comigo, meu filho. Vamos dar aquele rolê. E ó, estou te esperando lá, hein? Valeu! E ó, estou te esperando lá, hein? E ó, estou te esperando lá, hein? E ó, estou te esperando lá, hein?